E aí pessoal tudo bem bom hoje estou trazendo aqui lego batman baiong guata para né e vamos para a próxima fase como sempre né bom posso então só fazer acho que é mais fácil falar enquanto eu só vou ensinando 10 mil peças chegamos em algum lugar vou pegar essa daqui só para pegar as moedinhas essas moedinhas dá para gastar na vida real né não sei aqui é na água tem linha linha só para né eu consegui aqueles é esquecer conquistas e daqui a pouco eu continuo então bora eita e rapaz isso é ruim e aí e aí em que não e aí e aí eu morei para chegar e o batman estava dando um soco no ar só pode vem aqui seu pequenininho você não é de nada seu bichinho e rapaz sai daí vai e aí vamos lá vou ter que trair ele para as turbina o 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 Bate 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 Toma cuidado Batman Esse canário aqui Sempre chamam seus comparsinhas Você é um covarde Crocodilo Eu sei que o nome dele é diferente Porque eu não lembro Vem aqui seus bichinhos Olha, pulou de novo da água Ih, caiu dentro da água Você quer também? Eu não acredito Para de copiar o Batman Nossa vida Você está fraquinha, rapaz Vou pular Vamos ser um pouquinho covarde Mas só para ajudar o Robin Quando ele vir pegar Essas pecinhas aqui Agora vamos subir Ah, você não pula? Não Não E alá, que covardão Acho que agora é hora de pegar essas peças Pega o coração Ainda bem que deu para pegar os corações É, crocodilo É, crocodilo Isso mesmo Aí Vamos sugar essas pecinhas aqui Sugar o Batman Será que isso aqui é sugar água também? Será que isso aqui é sugar água também? Tem que ser quarenta e cinco Será que isso aqui é sugar água também? Tem que ser quarenta e quatro peças Espera aí Agora a outra turbina Vou montar isso aqui Porque senão vai subir né? Não dá certo 45 E isso E nós Vamos Vamos Colocar nessa máquina O que ela vai fazer para nós? Um holograma Que nada a ver Mentira Isso é de verdade E agora E agora Um tiro Acertamos E o crocodilo Vai fugir? Pega ele o Batman Ah não, ele fugiu mesmo Ah É verdade Coitado Robin Ah 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 Coringa Sempre assim mesmo Sempre do mesmo jeitinho Ah 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 É É Ah EFEITOS SOLUS Cara Eita Nós Ah U 애 A Bate Caverna Então é isso ai Bom pessoal Por hoje é só Espero que tenham gostado Na próxima continuaremos essa incrível aventura Então façam o que estamos fazendo Enquanto isso E falou e tchau